A história, mulher acusada de maus tratos a animais em Londrina foi ouvida pela polícia. Ela, que foi filmada fazendo aquele desafio da farinha com dois cachorros, admitiu o erro. O depoimento ao delegado responsável pelas investigações durou aproximadamente uma hora. A empresária de Londrina, que aparece nas imagens, enfiando o focinho de dois cachorros na farinha, se disse arrependida e garantiu que não tinha a intenção de maltratar os animais. A defesa dela também apresentou laudos veterinários, dando conta de que a suposta brincadeira não resultou em nenhum tipo de prejuízo à saúde e ao bem-estar dos dois cães. A coleta do depoimento aqui na 10ª Subdivisão Policial de Londrina serviu para concluir o trabalho de investigação relacionado ao caso. Agora finalizado, o inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público. O caso ganhou repercussão nacional nos últimos dias, depois que a postagem com a tal brincadeira caiu nas redes sociais. A gravação mostra o chamado desafio da farinha, feito normalmente entre dois ou mais humanos. Eles precisam responder a uma série de perguntas e, quando erram, tem o rosto mergulhado no pó branco. Quem é a mais lerda? Além de responder criminalmente pelos atos registrados em vídeo, a mulher foi autuada pela Diretoria de Bem-Estar Animal do município. Nós temos o código de postura, se houver embaraço na nossa fiscalização, a multa é de 500 reais e tem também a multa de maltrato. A defesa da acusada, identificada como Júlia Claudenário Guido, reitera que a empresária reconhece que realizou uma brincadeira infeliz e desnecessária com os animais de estimação. Os delegados de polícia e os influenciadores digitais que estão à distância, dizendo que há maus tratos, à distância, dizendo que não há condições na minha cliente criar os seus filhos, os pequenos animais, estão errados. Ainda conforme o advogado, a mulher e seus familiares estariam sofrendo com exposição vexatória e até ameaças de morte. A minha cliente está sendo ameaçada de morte, a minha cliente está sendo ameaçada de lesão e a propagação parte de quem nós menos esperamos, que quem são os delegados de polícia, influenciadores digitais, movimentando a internet para que retirem à força ou não, ou legalmente, como eles dizem, os animais da sua posse. Vamos voltar a falar com a Laís Cardoso, porque, Laís, a equipe de reportagem aí de Londrina conversou com essa mulher, o que ela disse? Exatamente, Luiz. Até o momento dessa reportagem que a gente acabou de acompanhar, ela ainda não estava aparecendo, até porque a gente sabe da grande repercussão. Depois, no período da tarde, ela resolveu falar com a imprensa. Nesse primeiro trecho da entrevista, ela fala de como teve a ideia de fazer esse desafio, que o marido também participou. Inclusive, ela falou que percebeu que isso estava circulando aí nas redes sociais e que não achou que ia configurar maus tratos. Vamos ouvir. Deu uma febre esse vídeo na internet. No domingo, a gente estava em casa, vendo, e muitos pais, mães, né, que era o dia das mães, postaram com crianças, conhecidos nossos, famosos, fizeram essa brincadeira da farinha. E aí, o meu marido falou assim, ah, vamos fazer com eles? Aí, eu, na hora, tipo, topei, vamos, vamos, vamos fazer. E fizemos um vídeo de 20 segundos no máximo. E postamos. Em nenhum momento a gente pensou em repercussão ou que estava fazendo mal para os cachorros. Em nenhum momento foi pensado isso e passou para a gente, mesmo porque eu jamais deixaria ou eu mesma maltrataria meus cachorros. Porque eu não tenho filhos. Os meus filhos são esses quatro cachorros. Bom, e paralelo a esse processo aí que a gente está vendo, também judicial, também tem um processo administrativo. Porque a diretoria de bem-estar aqui de Londrina, bem-estar animal, está acompanhando de perto esse caso. Inclusive, eles disseram que os animais serão apreendidos. A mulher comentou também essa possibilidade. Vamos ouvir. Não consigo imaginar tirarem eles, porque eles são totalmente amados, são bem cuidados. Não tem por que tirarem. Foi uma brincadeira infeliz que a gente fez. Eu me arrependo de ter feito isso. Jamais passou pela minha cabeça estar maltratando um animal. Mas o meu medo mesmo é a retirada deles. Obrigado pelas suas informações. Acho que com certeza teremos novidade amanhã sobre esse caso, porque repercutiu e muito. E não só aqui no Paraná, não, viu? Mas em todo o Brasil, diversas influenciadoras aí gravando vídeo, cobrando aí a retirada desses cães dessa mulher. Obrigada, Laís. A gente vai seguir acompanhando aí essa história, porque eu acho que não deveria nem ter feito esse desafio. Ali nas imagens, ela fala que foi um videozinho de 20 segundos, tudo bem. Mas, poxa, viu ali na imagem que o cachorrinho está sufocando, gente? Não deveria nem ter feito. Mas tudo bem, a gente segue aí acompanhando essa história e vê quais serão os próximos capítulos. O coitadinho faz até uma cara ali de triste ao lado direito. O que é isso?